Bendito seja o nome do Senhor! Que maravilha, gente! Graças a Deus, né? Aqui nós estamos para mais um H11, a nossa vitamina de fé. Deus está aqui, Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo! Continuamos a série Jeremias, um aprendizado em cada episódio. Hoje vamos ao capítulo 40. Você que está nos acompanhando episódio a episódio, sabe muito bem o que está acontecendo. Jerusalém foi tomada, foi sitiada, os muros quebrados, as portas queimadas, o povo levado cativo para a Babilônia. Mas Deus estava cuidando de Jeremias. Porém, veja só que interessante. Deus permite situações na nossa caminhada para que possamos aprender cada vez mais, para que possamos chegar mais próximo das pessoas. E muitas vezes situações que vivemos servem para no futuro ajudarmos outras pessoas. Vocês ouviram o nome, não é? A gente pronunciou aqui Nebuzaradã. Lembram? Eu falei, guardem esse nome Nebuzaradã, porque ele era um enviado da Babilônia. Ele estava exatamente ali em Jerusalém. Ele estava coordenando as coisas como um oficial de Nabucodonosor. E ele cumpriu a missão exatamente como Nabucodonosor tinha pedido para ele. Nabucodonosor disse, olha, cuide de Jeremias. Ele precisa ser colocado em algum lugar em que ele desejar estar. Cuide de Jeremias. E no início do capítulo 40 nós temos algo interessante. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Veja que interessante. A forma como Nebuzaradã encontrou Jeremias se esclarece aqui, ainda no versículo 1º do capítulo 40 de Jeremias. Diz assim, ó. Nebuzaradã tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, lhe disse, foi o Senhor, o seu Deus, que determinou esta desgraça para este lugar. Que coisa interessante, né? Deus está usando Nebuzaradã. Deus está usando Nabucodonosor. Deus está usando a Babilônia para cumprir o seu propósito. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas ruins que acontecem na humanidade. Mas está dentro do propósito de Deus. Quantas perguntas sobre a pandemia. Quantas perguntas sobre desastres naturais. Ou atos terroristas. Quantas perguntas. Mas Deus é soberano. Ele conhece todas as coisas. E depois que Nebuzaradã faz esse lembrete, ele liberta Jeremias. Nebuzaradã olha para Jeremias e diz, veja, toda esta terra está diante de você. Vá para onde melhor lhe parecer. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou, Volte a Gedalias, filho de Alcã, Neto de Safã, A quem o rei da Babilônia nomeou governador Sobre as cidades de Judá. Gedalias. Guarda este nome interessante. Gedalias. A partir de agora, Gedalias vai fazer parte da história. Gedalias, Ele foi escolhido por Nabucodonosor para governar aquelas terras. Gedalias fazia parte de Judá. Ele não era da Babilônia, mas ele foi escolhido por Nabucodonosor como uma espécie de governador sobre aquelas terras. Gedalias. Então, o comandante olha para Jeremias depois de dar a sua opinião para que ele fosse até Gedalias. Veja só. Então, o comandante deu provisões para Jeremias e lhe deu um presente. Olha que interessante isso. Está no verso 5 do capítulo 40. Então, o comandante lhe deu provisões e um presente e deixou Jeremias partir. Estava livre o nosso Jeremias. Então, o verso 6. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã em Mispah, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Jeremias ouve Nebuzaradã e vai para Gedalias. Deus queria dar uma oportunidade a Gedalias. Por isso, encaminha Jeremias até Gedalias, utilizando como ferramenta para que isso acontecesse a própria Babilônia, o comandante da Babilônia, o comandante de Nabucodonosor. Veja, Deus está desenhando. Você está comigo, né? Deus está desenhando aqui. Jeremias estava acorrentado. Chega Nebuzaradã e diz, diz, acorrentem ele agora. E Nebuzaradã diz, Jeremias, agora você pode seguir para onde quiser. Porém, eu vou lhe dar uma opinião. Veja, desenho de Deus. Vá até Gedalias, o governador, escolhido por Nabucodonosor. Está aqui esse presente. Não sei o que foi. Está aqui o presente. Mantimento. Pode ir, Jeremias. Desenho de Deus. O desenho de Deus é perfeito. Eu sempre digo isso. Você pode contar com Deus desenhando tudo perfeito na sua vida. tudo vai encaixar-se de uma forma incrível. Você vai olhar para trás e vai até perguntar como pode isso? Desenho de Deus. Acredite nisso. Desenho de Deus. Deus coloca pessoas no seu caminho. Deus constrói. Deus faz. Para que você possa ser diferença nessa terra. Para que você possa ser uma bênção aí onde você está com a sua família. nos seus negócios. Veja. Enfim, Gedalias precisava de Jeremias. Será? Você vai ver uma coisa no próximo episódio. Tá bom? Vamos terminar por hoje. Oh, meu Deus. Obrigado por teu desenho perfeito. Obrigado, Senhor, por teu cuidado. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado porque Jeremias foi desacorrentado. Tiraram as correntes de Jeremias. Obrigado porque teu desenho é tremendo, Senhor. E queremos fazer parte desta benção de sermos cuidados por ti porque tu és Deus e tu conheces todas as coisas. Obrigado, Pai, pelo cuidado que tens com cada um que está comigo nesse momento aqui no H11. Muito obrigado por teu cuidado, Senhor. em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, gente. Olha, eu quero convidar você para curtir o vídeo. Não esqueça, curta o vídeo agora. Comente com sabedoria também. Compartilhe, se for possível. Mas eu gostaria tanto que você trouxesse alguém de sua família para se inscrever no canal. Faça isso. Se cada um fizer isso, nós vamos ter milhares de pessoas chegando. Não é verdade? Deus lhe abençoe. Até amanhã.